Pessoal, a Link tá ensaiando um novo pump, tá desenhando um corpo real protuberante em relação àquele corpo real que levou ela pra máxima em 18.87, agora a máxima de hoje até agora bateu 18.69, a gente tá próximo de romper essa máxima do dia 2 de fevereiro em 18.87, diante da protuberância ascendente desse corpo real. Aquele pump do dia 2 de fevereiro acabou desenhando um Morobuzu cuja principal característica é trazer os irmãozinhos, por isso que eu acho que a gente vai desenhar a tão propalada Onda 3, a Onda 1 foi muito agressiva, levou a Link pra máxima em 17.32, acumulou numa grande bandeira de alta e agora tá rompendo de forma ascendente para levar a Link pra um patamar acima de 24 dólares, na minha leitura vai ficar entre 25 e 27 dólares, porque a Onda 1 foi muito agressiva, a Onda 3 também será igualmente agressiva. Depois vai acumular, porque aqui é um topo relevante que tá na memória do mercado e impôs toda essa corretiva, aqui deve acumular numa Onda 4 para aí sim numa Onda 5 buscar algo próximo a 40 dólares. Na projeção, a nebulosidade esverdeada segue ganhando bastante espessura, indiciando o total controle desse ativo pelas forças compradoras. Daqui a pouco eu volto, vou fazer BTC no fim de tarde, vou ver se dá tempo para fazer Polkadot Kuzama e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.